Para mim é uma honra muito grande, porque na época ele já era um ícone nessa área do direito. O conhecimento e a experiência só se expandiram. Aqui na OAB, trazer uma pessoa desse naipe para abrir a primeira semana do consumidor é verdadeiramente uma honra. Eu me sinto duplamente honrada, em especial por estarmos inaugurando agora o novo auditório, que será palco, com certeza, de grandes eventos como o de hoje. O evento é em comemoração aos 29 anos da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, datado em 11 de setembro de 1990. Estamos realizando a Semana do Consumidor, com expositores, palestrantes, ícones na área. O doutor Renato Alpsi Blum, falando sobre a lei de proteção de dados pessoais. O doutor Haroldo Versosa, o doutor Fábio Sniffer e o doutor Moisés Sniffer, todos os personalidades na área. É uma honra estar celebrando essa data comemorativa, com essas figuras tão importantes na relação de consumo, no meio de consumo. O comprador online que vem cada vez mais ganhando posição no mercado, ele não pode ser deixado de fora. Então, as palestras também são realizadas em bem pro ao consumidor online e a todos nós que somos consumidores. O Código, ele veio regular as relações entre o fornecedor, no caso o empresário, e o consumidor, no caso o cliente. E veio instituir direitos e obrigações. Eu acho que, a partir do Código de Defesa do Consumidor, as responsabilidades dos empresários se somaram. De alguma forma, se tornaram mais difíceis. Mas, em contrapartida, o empresário tem a segurança de que, se ele seguir o que determina a legislação, ele não terá nenhum problema em relação ao consumidor. Então, respondendo objetivamente, houve um agravamento da responsabilidade, aliás, vamos conversar sobre isso hoje aqui na Hora dos Advogados de Santos, houve um agravamento na responsabilidade. Mas, em contrapartida, se ele seguir os trâmites, se ele observar a lei, ele terá a segurança jurídica da sua relação com o consumidor. No Brasil, existe o princípio da hisonomia, onde todos são tratados igualmente. A responsabilidade instituída pelo Código, ela abrange as empresas de grande porte, de médio e de pequeno porte. Então, todos estão obrigados a seguir a legislação do consumidor. Evidente que o pequeno empresário, ele deve se acercar de pessoas versadas na legislação, para que tenha um adequado assessoramento e que possa cumprir adequadamente a legislação de consumo. Primeiramente, nós estamos muito contentes, porque esse centro, esse espaço cultural da UAB Santos, ele é maravilhoso. Ele foi feito com todo carinho por essa diretoria, para atender nossos 8 mil advogados inscritos. Tem uma série de eventos. Hoje, o Seminário da Defesa do Consumidor, com nomes muito expressivos dentro do âmbito jurídico. Sexta-feira, o Fashion Lock, é uma novidade que eu estou convidando as meninas advogadas, e os meninos também, a comparecerem. É muito interessante, é uma área nova, mas com gente muito boa que está vindo de São Paulo para falar conosco. Então, olha, eu acho que a Ordem, mais uma vez, está cumprindo o seu papel. O papel dela é importantíssimo, é uma entidade séria. Então, nós estamos todos aqui nessa nova Ordem, à disposição de todos os colegas, porque é para isso que nós nos elegemos, é para servir. Na prática, nós teremos uma grande mudança a partir do dia 16 de agosto de 2020. Nós teremos novas regras para coleta, tratamento, processamento, armazenamento e análise, em geral, de todos os dados nossos, nós que somos chamados pela lei de titulares desses dados. É uma lei muito parecida com a GDPR europeia, que vai colocar o Brasil no mesmo patamar, talvez até acima, dos países mais envolvidos com relação a esse tema de proteção de dados, que, na prática, trará uma série de novas obrigações e direitos para toda a sociedade. No mundo totalmente conectado, em que o dado hoje é essencial para qualquer atividade, coloca, inclusive, em risco toda a atividade profissional, industrial, etc., nós precisamos ter, nesse mundo digital, algumas regras importantes para que a gente tenha mais segurança e, acima de tudo, mais valoração e credibilidade em todos esses dados pessoais. Sem dúvida que é, é uma bela iniciativa importante, não só para a advocacia, mas para todos, de um modo geral, inclusive para os consumidores, principalmente para os consumidores. Eu aqui voltei no tempo, passou um filme na minha cabeça, porque conheci o doutor Renato Opsi Blum bem no início e brinquei aqui com ele, recordando dessa passagem, uma palestra em 2000, lá no Bug do Milênio, em que ele já falava sobre direito eletrônico, já falava sobre toda essa questão, quando ninguém pensava no assunto. Então, revê-lo, depois de 19 anos, com tanta autoridade, tamanha atualidade nos temas, é algo que nos engrandece, que engrandece a UAB e que merece os nossos cumprimentos à Subsessão de Santos. E aí E aí